Muito obrigado, Jorge. Eu queria agradecer muito o convite das fundações, queria saudar todas as companheiras e companheiros presentes, pedir desculpas porque eu deveria estar aí na fundação, queria muito estar, me programei para isso, mas por algum motivo na minha agenda constava 15 horas e eu fui pego no caminho, voltei para casa e estou aqui na telinha. Bom, eu vou então fazer uso dos meus 20 minutos, começando por uma rápida menção ao quadro mundial para em seguida entrar na questão brasileira. Eu diria que, embora Trump e Bolsonaro tenham sido derrotados em 2020 e 2022, há sinais ao redor do planeta de que a onda de extrema-direita não acabou. Ao contrário, parece ser um fenômeno de longa duração. Eu menciono rapidamente o Chile em 2021, no qual o candidato de extrema-direita chegou muito perto do empate. Na Itália e na Suécia, a extrema-direita foi para o governo, na Itália em posição principal, na Suécia com parte da coalizão em 2022. Também em 2022, o candidato Rodolfo Fernandes, na Colômbia, ficou no segundo lugar próximo. Na Argentina e na Holanda, a extrema-direita venceu em 2023. Na Espanha, o Vox cresceu também em 2023. E em Portugal, neste ano de 2024, o Chega cresceu bastante. As pesquisas atuais na Alemanha, se não me engano, dão à AFD em segundo lugar, com 20% dos votos. E a última pesquisa que eu tive acesso do New York Times indica um empate entre Trump e Biden. Eu trabalho com a hipótese de que essa onda deriva de uma longa desconstrução da democracia pelo neoliberalismo no último meio século, porém catalisada pelo creche financeiro de 2008. Este creche teria provocado uma onda mundial de precarização e mal-estar, lançando o mundo em um interregno, caracterizado pela crise da hegemonia neoliberal, sem que outra a substituísse. Infelizmente, não tenho tempo hoje para falar das contradições envolvidas no conceito de neoliberalismo. Fica para uma outra oportunidade. Em 2012, o interregno se aprofundou com a ruptura chinesa em relação aos Estados Unidos, colocando em questão outra hegemonia, no caso, a hegemonia geopolítica dos norte-americanos. Somada à instabilidade socioeconômica e ambiental à geopolítica, surgiu, na minha opinião, um medo difuso que favoreceu a mobilização de viés fascista ativada no inconsciente, e esse é, a meu ver, o traço propriamente fascista, que a gente pode detectar até aqui, das massas via redes sociais. Trump e Bannon, Steve Bannon, no caso, captaram o espírito do tempo, cujo apito da panela de pressão foi a votação do Brexit, projetando, a partir daí, em determinados líderes, o desejo de ordem que a instabilização da sociedade provoca. E agora eu entro diretamente no caso brasileiro. No Brasil, eu penso que a extrema-direita está temporariamente na defensiva. A decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral em junho do ano passado, por cinco votos a dois, tornando Jair Bolsonaro ineligível em 2026, desorganizou a extrema-direita, que se viu privada do candidato em torno do qual se organiza o projeto autocrático de viés fascista no Brasil. Desta forma, o presidente Lula caminha com relativa tranquilidade para a reeleição. Em um sistema de governo presidencialista, a eleição presidencial estrutura os partidos. Embora o Congresso venha ganhando cada vez mais força no Brasil, em particular a Câmara dos Deputados, o pleito quadrional para a presidência ainda é o momento em que a maioria do eleitorado se pronuncia sobre a direção que deseja para o Estado. Na ausência, portanto, de um candidato natural, a expressiva bancada de extrema-direita no Congresso ficou isolada. Tanto é assim que o debate ocorre hoje no interior da aliança governamental, contrapondo por vezes a maioria organizada pelo Centrão e por vezes os porta-vozes do capital na imprensa ao governo, ao presidente da República. Em outras palavras, sem um vínculo com estes setores, que por vezes fazem uma espécie de oposição interna, a extrema-direita não tem muito o que fazer. Por isso que eu penso que ela está temporariamente na defensiva. A ausência de um líder carismático como Bolsonaro representa um problema difícil, mas não insolúvel. Se o governo tivesse uma grande perda de popularidade repentina, é possível que, mesmo inelegível, Bolsonaro fosse capaz de transferir votos para outro candidato da extrema-direita. Até aqui, contudo, isso não aconteceu. A tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, por exemplo, considerada por alguns o maior desastre natural da história do Brasil, não afetou a aprovação do presidente Lula, ao menos de acordo com a pesquisa Genial Quest, que, se não me engano, é a que está disponível, realizada dez dias depois de iniciada a catástrofe do Rio Grande do Sul. a aprovação do governo em fevereiro era de 35 fevereiro deste ano, era de segundo a Genial Quest, que é para poder comparar os dados, era de 35% e em 8 de maio era de 33%. Portanto, uma variação de dois pontos percentuais dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais. Só para completar a informação, a avaliação regular subiu de 28 para 31 e a reprovação caiu de 34 para 33. Até ali, o presidente estava, portanto, preservado e eu creio que continua estando, uma vez que a atuação do governo tem sido adequada, até onde eu posso opinar a respeito do assunto, e me parece também que é aprovada pelo menos até certo ponto. As pesquisas de modo geral, não é essa pesquisa em particular, mas as pesquisas de modo geral eleitorais mostram um eleitorado dividido ao meio com uma parcela lulista e outra antilulista, situação que veio desde o mandato do Bolsonaro. Cerca de 30% estão bastante alinhados com o lulismo e perto de 30% são antilulistas. Há também uma faixa oscilante no meio, que é o fiel da balança, provavelmente dividida ela também ao meio entre os mais simpáticos ao lulismo ou menos refratários e os mais antipáticos ao lulismo ou mais refratários. É verdade, portanto, que a popularidade da gestão Lula vem caindo lentamente desde o início do terceiro mandato, ou seja, o começo de 2023, quando tinha 49% de expectativa favorável e agora é aprovada por 33%. Na minha opinião, esse dado corresponde a uma situação mais ou menos do seguinte tipo. A gradual queda do desemprego e o aumento paulatino da renda não tem ocorrido em intensidade suficiente para superar a precarização ocorrida na última década. precisamos lembrar que a grande recessão de 2015 e 2016, seguida da estagnação que durou até 2021, a reforma trabalhista de Temer que deteriorou o mercado de trabalho, a pandemia que desestruturou as pequenas e médias empresas, produziram todos esses fatores, produziram uma violenta piora nas condições de vida. Seria necessária, portanto, uma virada econômica para dar a volta por cima desta situação com reflexos eleitorais mais nítidos. Aqui, neste ponto, a comparação com os Estados Unidos talvez nos ajude. Mesmo com cerca de 5 trilhões de dólares em investimento aprovado, segundo as estimativas do pesquisador Hugo Fanton, do nosso grupo de pesquisa na USP, grupo de pesquisa pensamento e política no Brasil, que viajou aos Estados Unidos no começo deste ano, graças a um financiamento da Unicamp, o presidente Biden até agora não conseguiu produzir uma reversão da precarização anterior ao seu governo. Se ele tivesse conseguido a reversão que se esperava, provavelmente ele próprio esperava, ele, nesse momento, teria uma maioria tranquila para a eleição de 5 de novembro próximo. Não é o caso, como eu já disse, as pesquisas dão empate. A chamada Bidenomics visava um dispêndio de dinheiro público para reindustrializar o país, gerar empregos de boa qualidade, fazer a transição energética e melhorar a qualidade e a extensão dos programas sociais. Era, portanto, uma proposta que adotava em boa medida o programa da esquerda norte-americana representado pelo senador Bernie Sanders. Mas, na avaliação das companheiras Jana e Nara, que eu ouvi falando no seminário número um desta série, estas iniciativas, embora reconhecidamente positivas, não foram na intensidade suficiente. Curiosamente, nestes últimos dias, saiu um artigo de um analista de mercado no Financial Times afirmando mais ou menos a mesma coisa, o que me leva a pensar que é uma hipótese interessante, porque ela está vindo de duas origens opostas, do ponto de vista político. Esse analista chamado Hushir Sharma afirma que o crescimento econômico e geração de empregos de Biden não teve capacidade de desfazer crenças que vêm se consolidando a uma geração. E ele lembra um dado que foi mencionado pela companheira Jana no seminário, de que 90% dos nascidos na década de 40 ficaram melhor que os seus pais. hoje, apenas 30% dos nascidos na idade correspondente estão melhores que seus pais. Um outro dado que ele cita é que metade dos americanos dependerá do Estado na aposentadoria, mas não confia que o Estado entregará o prometido. E, por fim, ele menciona que esses eleitores que estão insatisfeitos e insatisfeitos há muito tempo acham que o sistema político precisa ser profundamente transformado se não desmontado. Daí, a meu ver, esse desapreço pela democracia que se observa na forte tendência a votar em Trump por parte de uma parcela do eleitorado. A diferença é que no Brasil Bolsonaro não pode ser candidato. Do contrário, nós poderíamos caminhar para uma situação acirrada. No Brasil, com um gasto extra fora do teto de 145 bilhões de reais, foi possível atravessar, eu diria, com essas perdas que eu já mencionei de popularidade, mas que não são avassaladoras, o ano de 2023. Neste segundo ano de governo, no entanto, com até aqui a aceitação do déficit zero, será preciso, de acordo com alguns analistas, cortar investimentos em áreas sensíveis para o nosso programa, isto é, saneamento básico, moradias populares, saúde, educação, etc. Com a tragédia do Rio Grande do Sul, o governo federal destinou 62,5 bilhões de reais fora do teto. Praticamente tudo fora do teto, se não me engano, 12 bilhões estão dentro do teto, mas o restante está fora do teto. Então, essa é uma novidade importante, muito significativa, e que diz respeito justamente ao que eu mencionava no início, que vem sendo a atuação decidida do governo e do presidente na reconstrução necessária do Rio Grande do Sul. Eu queria lembrar aqui que esse montante de 62,5 bilhões corresponderia a algo como 0,6% do PIB, segundo uma consultoria cujo relatório o Valor publicou algumas semanas atrás, lembrando que quando houve o furacão Katrina nos Estados Unidos, os Estados Unidos destinou 0,8% do PIB para a reconstrução da área atingida. Bom, esse gasto extra é muito significativo, porque ele já mostra como o teto não é factível do ponto de vista das necessidades, porque é provável que nós estejamos em face de um evento decorrente já do desequilíbrio climático e eles infelizmente tenderão a se tornar recorrentes, é o que dizem os climatólogos. Muito bem, porém, então isso fazendo uma comparação talvez não própria de economistas, o gasto realizado este ano já foi um gasto que foi metade daquele que se conseguiu mediante a PEC da transição para o primeiro ano, o que é significativo. No entanto, eu observo que os porta-vozes do capital nas últimas semanas recrudeceram a pressão, sobretudo na imprensa, mas talvez não só, a pressão por mais corte de gastos. Possivelmente, se eu não tenho certeza, é algo para a gente considerar aqui no debate, já como reação a esse aumento dos gastos que está ocorrendo por conta dos acontecimentos no Rio Grande do Sul. uma das hipóteses mencionadas nessa pressão por corte de gastos seria de grande envergadura que seria a desvinculação da aposentadoria da valorização do salário mínimo, da política de valorização do salário mínimo, ou seja, desvincular o aumento, os reajustes da aposentadoria dos aumentos do salário mínimo. segundo um jornal de hoje, a manchete no jornal de hoje, portanto, eu não sei se é verdade, mas está num dos jornais de hoje, o governo já teria optado por cortar gastos em programas sociais como farmácia popular e auxílio gás. Isso para dizer o quê? O que está em curso é uma luta que está, digamos, de certa forma no centro das questões relevantes para o tema que nos incumbe aqui, em torno de qual vai ser o montante do gasto público, do investimento público para dar conta das necessidades que, no limite, na minha opinião, seriam de dar uma virada na economia, mas pelo menos de manter as condições mínimas de bem-estar ou de sobrevivência da população. por isso, e caminho para a conclusão, o tempo ganho com a ineligibilidade de Bolsonaro precisaria ser utilizado na construção, penso eu, de um programa que viabilize essa virada econômica e que fosse capaz de atrair para o campo democrático a parcela intermediária do eleitorado que ainda sente o chão lhe escapar dos pés. Se essa hipótese que eu estou sugerindo aqui for razoável, a eleição municipal deveria ser um espaço privilegiado no qual pudéssemos mostrar, por exemplo, que a segurança pública só vai melhorar se houver um forte investimento social nas áreas conflagradas. Eu não sou especialista no tema e talvez o que eu vá dizer é contraria a opinião de vários companheiros e companheiros, não sei, mas eu penso que o espírito que prevaleceu na formulação da política das UPPs e não estou entrando no detalhe nem da execução nem da política em si porque não conheço o suficiente, mas estou falando do espírito geral que era a ideia de que só haverá um policiamento democrático se houver o resgate dos horizontes para o conjunto das famílias de baixa renda, sobretudo as que estão nas regiões particularmente conflagradas como eu disse sem isso não haverá um avanço democrático na questão da segurança mas isso como se sabe requer muito investimento público como aliás penso eu a própria experiência das UPPs mostrou. Um outro aspecto que eu queria mencionar relativo a eleição municipal é que eu penso que o empreendedorismo popular veio para ficar e que nós precisamos construir no plano municipal propostas para esse empreendedorismo e eu penso que a economia solidária é uma é uma orientação de natureza socialista para esse tipo de atividade que vai crescer e continuará crescendo à medida que a crise geral do capitalismo não se resolve. Enfim e agora realmente concluindo dever-se aproveitar a oportunidade para colocar de pé um novo programa eu penso que talvez o programa da esquerda estou falando particularmente do ponto de vista da esquerda precise agora de uma uma grande renovação com um novo programa econômico juros baixos e alto investimento público rompendo os bloqueios hoje postos pela autoridade pela austeridade perdão e pela orientação do Banco Central eu acho que só assim se poderá ganhar para a democracia para o campo democrático a parcela do eleitorado que vota na extrema direita sem estar na extrema direita propriamente dita e portanto eu creio que dá à esquerda um papel decisivo na defesa da democracia muito obrigado